O rótulo de Dark Souls japonês foi por muito tempo o que definiu Nioh, uma nova empreitada da Team Ninja no PS4. Mais um jogo difícil que bebe inspiração da Fórmula From Software? Talvez, mas Nioh é muito mais. Talvez pela primeira vez a receita de bolo criada pela From não foi seguida à risca, e a gente tem aí algo extremamente original. Quem sabe esse não seja o desdobramento e a inovação da Fórmula. Nioh é um jogo muito mais focado e direcionado, desde o ritmo da jogabilidade à narrativa. Mas nem por isso a variedade menor traz algum tipo de ponto negativo. Durante as dezenas de horas que passamos nos aventurando nas paisagens do Japão feudal, o vício e o sentimento de recompensa estiveram presentes o tempo todo. A história segue o protagonista William, um mercenário e pirata britânico que presta serviços ao Reino Unido para trazer Amrita do Japão, uma pedra similar a uma joia, mas com poderes especiais. Contudo, ao se deparar com um projeto para utilizar a energia mística para fins militares, o personagem é preso e impedido de voltar ao Japão. Esse é só o pontapé inicial da narrativa, mas o grande ponto positivo aqui é que o enredo se constrói muito bem, é intrigante e principalmente direcionado. Diferente da série Souls, não é necessário sair em busca de mais informações ou passar horas no canal do Vatvidia ou se atentar muito ao cenário. Ou seja, é algo mais acessível e guiado ao jogador. A história tem várias cutscenes, personagens dublados, diversos diálogos, um protagonista marcante e concebido com a sua própria personalidade, um universo incrível. E por falar no mundo de Nioh, a sua fantasia não é descolada da nossa realidade. Demônios, deuses, mitos, magias e muito mais fazem parte do game, sendo que a história tem muitos paralelos com acontecimentos reais, incluindo figuras históricas, como Rosuene Inei, Hattori Hanzo e muitos outros. O balanço entre o lado sobrenatural e o real é impressionante e nos entrega uma experiência incrível, dando até um gosto de nostalgia e recompensa para os fãs de games com temática japonesa que estavam um pouco esquecidos. A direção e a progressão de Nioh tem ótimo ritmo, mas a cereja do bolo mesmo é o combate. Se você já jogou algum título da fórmula Soulsborne, perceberá facilmente as semelhanças de golpes fortes e fracos, aliados a uma barra de estamina, com confrontos elegantes no X1 que funcionam de maneira viciante e visceral. E isso tudo num ritmo mais acelerado. O sistema de luta cadenciado é uma obra-prima e a alma do jogo. O grande destaque, e ao mesmo tempo o que diferencia Nioh de suas inspirações, é a mecânica de postura. Instâncias baixas, médias e altas mudam drasticamente o gameplay de cada arma, e tem papéis específicos para cada situação e inimigo. Nioh encoraja a mudança e variação dessas posturas, criando um combate extremamente diversificado. Cada situação de confronto é como um duelo de xadrez, requer muita estratégia e análise dos próximos movimentos, porque se a estamina de algum dos personagens acabar, a situação muda. Alguns chefões parecem impossíveis de passar, mas com tática, postura, paciência e arma certa, é sossegado. E se mesmo assim a coisa estiver feia, relaxa. Invocar o espírito guardião dá uma folga na dificuldade e ainda traz mais uma mecânica divertida para a forma. É incrível o quanto o Nioh incita você a trocar de arma sempre que possível, porque cada uma delas conta com uma barra de familiaridade que oferece pontos para as skills. Esse é um dos sistemas mais exclusivos do game, e que distancia a sua experiência de Dark Souls ou Bloodborne, colocando o Nioh num patamar de RPG de ação bem dinâmico. Você pode adquirir magias, ninjutsus e outras habilidades para o arsenal de armas, como parries, contra-ataques, golpes carregados e muito mais. Falando nos equipamentos, nossa, tem muitos deles. Não há armas únicas aqui. Você vai pegar katanas, purizagamas, machados, kunais, arco e flecha, kamar, lanças e espadas duplas a rodo. Pois Nioh tem como alicerce um sistema de loot incrível, com itens separados por cores de raridade e atributos variados no mesmo estilo aí de Diablo. Tudo isso funciona muito bem no sistema de missões segmentadas em mapas menores e fechados. A gente não tem aqui um mundo conectado e único, mas os níveis separados abrem espaço para missões secundárias que encorajam o fator replay, trazendo equipamentos melhores e incentivando o cooperativo. A grande verdade é que a dificuldade de Nioh é 8 ou 80, e vai servir para veteranos e inovados na fórmula. Caso queira todo o desafio possível, basta seguir o caminho do lobo solitário. Caso você queira um mamão com açúcar, chama um brother para te ajudar no co-op, e tudo vai ficar facinho. Fórmula conhecida, não? A melhor parte de tudo é que, mesmo para o jogador que joga sozinho, a frustração nunca é grande demais. Todos os chefes sempre ficam próximos de checkpoints, algo que não tira a dificuldade geral, nem a vontade de persistir em um momento extremamente difícil. Dessa forma, você não precisa ter o medo de perder a recompensa ou tentar algo novo e morrer num só golpe. Outro ponto positivo importante de Nioh é o seu visual, que conta com uma direção de arte incrível, capaz de recriar muitos cenários do Japão do século XVII. O design dos inimigos, os traços e características dos personagens do enredo e todo o mapa são muito bem construídos. A real é que Nioh é um jogo muito bonito, mesmo que tenha algumas texturas lavadas de vez em quando, ou não traga os requintes visuais. Nada que ofusca a experiência. Você dificilmente vai encanar com isso, porque vai estar ocupado com coisas mais importantes. O legal é que a Koei Tecmo deixa o jogador decidir se a prioridade da experiência é a resolução, ou a taxa de quadros por segundo, deixando uma personalização excelente para o grupo de ação. A dublagem é outro ponto que vale destaque, já que Nioh faz questão de diferenciar as vozes em japonês e em inglês, sem forçar um cenário em que todo mundo fale a mesma língua. Atenção aos detalhes, é algo que não falta. Se você quer embarcar numa jogada de dezenas de horas desafiadoras, com muita variedade de gameplay e de conteúdo, um sólido sistema de combate e uma progressão viciante, Nioh é um dos candidatos a jogo do ano e um prato cheio aos amantes do gênero. Durante todas as horas que passamos jogando, a frustração não chegou em momento algum. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente quer avançar e ver o que a aventura aguarda. A recompensa de cada chefe derrotado e cada equipamento novo ao fim de uma missão é o suficiente para te manter atretido. Nioh não é uma cópia de Dark Souls no Japão. É a reinvenção de uma fórmula consagrada e aquele tipo de jogo que te deixa até um pouco triste de ser exclusivo, porque você gostaria que mais gente jogasse e que mais gente pudesse conversar com você sobre as suas aventuras como um samurai no Japão. E aí galera, curtiu a análise do nosso redator Vinícius Munhoz? Tá curtindo o game? Ficou interessado? É fã de Onimusha por um acaso? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você curtiu essa análise, deixa aquele like. E se você quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games, inscreva-se aqui no canal do Tecmundo. Meu nome é Guilherme Sarda, obrigado mais uma vez pela companhia de todos vocês em mais uma das nossas análises e até a próxima.